No programa de hoje você vai aprender como melhorar a qualidade das nossas fotografias, das nossas imagens, tirando esses ruídos, esses pixelados que ficam na imagem quando capturadas em baixa resolução, desta maneira aqui ó. Gostou? Quer aprender como é que faz? Então fique com a gente e fique ligado, porque começa agora o curso de Photoshop de hoje. Olá pessoal, a paz de Cristo a todos vocês. Eu sou o pastor Leonardo Campos e está começando mais um curso de Photoshop aqui no nosso canal. E esta aula de hoje foi solicitada pelo assinante lá do canal James BND. Eu não sei se o nome dele é James mesmo, ou se é só o nome do canal. Mas foi ele que solicitou esta aula, como melhorar uma imagem pixelada. Antes de nós começarmos aqui a aula, eu gostaria também de mandar um abraço aqui para dois outros canais. O canal lá, o Craft Game e o canal FV1000. Esse canal FV1000, pessoal, ele é um canal de motovlog. É, o irmão lá, o rapaz lá, ele faz um vlog em cima da motocicleta. Ele andando e falando aí com o pessoal. Então bem bacana, bem interessante aí o projeto. Tendo um tempinho, eu te convido aí a visitar estes canais. E gostando, se inscreva lá para você acompanhar o trabalho dos amigos. Tá bom? Bom, mas vamos lá. Vamos para a aula de hoje. Então como você pode observar já, pessoal, estou aqui com essa imagem. É uma imagem que foi tirada do meu celular. E no meu celular, a câmera é simplesmente horrível. Muito pixelado, muito ruídos aqui, principalmente na parte escura. Então é uma resolução muito baixa aqui. Bom, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que esse procedimento não faz milagres. Como assim, pastor? É, a gente não pode querer de uma imagem capturada com baixa resolução. A gente quer transformá-la em uma imagem com altíssima resolução e qualidade. O que nós vamos fazer é dar uma maquiada aqui e melhorar essa qualidade. Tá? Você, com isso, você consegue salvar muitas fotos com baixa qualidade. Para quem não conhece também, essa aqui é a minha gatinha, pessoal. É a branca, tá? É a mascote aí da família. Bom, mas vamos lá. Vamos deixar de papo e vamos logo para a aula, que é o que você está interessado em ver. A primeira coisa que nós vamos fazer é duplicar essa camada aqui original. Você vai trazer primeiro a sua foto para cá, né? E você vai vir aqui em cima da camada, botão direito do mouse, duplicar camada. Dá aqui OK. E pronto, a nossa camada foi duplicada. Eu fiz isso por dois motivos. Para não mexer na camada original e também para depois poder mostrar para vocês o antes e o depois do nosso trabalho de tratamento que nós vamos fazer nessa imagem. Aqui na camada de cópia selecionada, você vai tirar de camadas e vai colocar em canais. Aqui nos canais, nós vamos trabalhar nos três canais da imagem, que é o RGB vermelho, verde e azul. Primeiro vamos no vermelho. Clica em cima do vermelho com o botão direito e esquerdo do mouse. Botão esquerdo do mouse. Pronto. Só o canal vermelho selecionado. Então nós vamos tirar aqui esses ruídos de todos esses canais. Vamos vir aqui em filtro. Eu uso aqui o desfoque, mas você pode também usar, pessoal, aqui em ruído. Você pode usar o reduzir ruído. Mas eu acho que com o desfoque fica um trabalho melhor. Mas aí fica a questão de gosto. E eu vou usar o desfoque gaussiano. Vou clicar aqui. Vou utilizar essa numeração 2,4. Aqui ele funciona de tal maneira. Quanto maior for este número, menos ruído e mais desfoque. Mais a imagem vai ficar embaçada. Menor número, mais nitidez na imagem. Mais em compensação, mais ruídos. Então você tem que achar o equilíbrio aí. Eu aqui, nessa foto aqui, o 2,4 está de bom tamanho. Então eu vou dar aqui o OK. Pronto, já foi aplicado. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento nos outros dois canais também. Eu adiantei o vídeo e ficou sem narração. Eu acelerei o vídeo porque é a mesma numeração que você tem que usar. Já acionei aqui o RGB. Acionei todos eles. Então está aqui a imagem. Vamos botar aqui e voltar para camadas. Então aqui eu já vou te dar o antes e depois aqui. Com o tratamento e sem o tratamento. Veja que nós reduzimos, tiramos praticamente todos os ruídos desta imagem. Mesmo na parte escura. Porém, a imagem ficou um pouco embaçada. Então eu vou te ensinar um outro procedimento aqui. O que você vai fazer? Nesta imagem aqui que nós tratamos, você vai copiá-la. Botão direito do mouse em cima. E você vai duplicar. Copiá-la, perdão. Você vai duplicar a camada. Vamos duplicar aqui a camada. Para quem gosta de usar atalhos, é Ctrl J. Você duplica a camada também. É que eu não gosto de usar atalhos não. Bom, aqui na camada que foi duplicada agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar aqui um outro efeito. Vai vir em filtro. Aí você vem aqui em outros. E vai aplicar esse alta frequência aqui. Para quem não sabe, pessoal, esse alta frequência, ele dá uma nitidez na imagem. É melhor do que tornar a imagem nítida. Aquele outro filtro, esse aqui, funciona melhor. Inclusive para fotos aí com excelente qualidade. Fotos aí de altas resoluções. Você pode dar um brilho a mais na imagem utilizando esse filtro. Aqui eu vou utilizar 4,0. Eu te aconselho aqui você ir no máximo até 5,0. Porque senão a tua imagem vai ficar com muita... Vai ficar muito serrilhada. Vai ficar meio estranha. Então 4,0. Está de bom tamanho aqui. Eu vou aplicar. Vou dar ok. Pronto. Depois de aplicado, com ela, né? A alta frequência aqui, ó. Selecionada. Você vai vir aqui na mesclagem de camada. Está em normal. Geralmente vem em normal. Você vai colocar aqui sobrepor. Clicando aqui, ele vai sobrepor o efeito em cima dessa outra aqui. Agora eu vou fazer aqui o antes e o depois sem a alta frequência. Sem a alta frequência. Aquela imagem embaçada, mas já sem ruídos, tá? Se eu apagar aqui, aí a imagem já sem tratamento algum. Então a imagem com tratamento, tiramos o ruído. E a imagem agora com a alta frequência, dando um pouco mais de nitidez. Repare aqui a nitidez que acrescenta. Está vendo? Então, efeito feito. Nós vamos aqui selecionar também a de baixo. Seleciona a primeira de cima. Aperta o CTRL no seu teclado. E seleciona a de baixo. As duas selecionadas. Você vai clicar com o botão direito do mouse. E vai vir em mesclar camadas. Está aqui. Bom, mesclamos a camada uma com a outra. Então aqui a gente tem agora o antes e o depois. Veja como melhorou bastante a qualidade da imagem. Mas lembrando aquilo que eu falei com vocês. A gente não pode também querer que a imagem fique com uma ultra excelente qualidade. Porque é uma imagem capturada com uma baixa resolução. Mas a melhora, ela é evidente. Está vendo? Até mesmo de longe, você veja que o ruído é completamente retirado da imagem. Bom, James. É assim que a gente tira esse pixelado das imagens. Eu espero que você tenha gostado. Espero também que todos vocês que assistiram tenham gostado. Lembrando, quer mais aula de Photoshop? Deixa aí sugestão de aula, pessoal. Faça assim como o James fez. Que, estando dentro do meu conhecimento. Eu vou estar fazendo aí a aula para todos vocês. Lembrando agora aquelas três coisas que o pastor sempre pede. Gostou desse vídeo? Deixa aí o seu gostei. Clique aí no gostei. Toda vez que você clica no gostei. Você ajuda bastante aí na divulgação do vídeo e do canal. Compartilhe também nas suas redes sociais para que outras pessoas venham conhecer o nosso trabalho. E adicione esse vídeo aos favoritos. Fazendo essas três coisas, você ajuda bastante aí ao nosso canal. E todos vocês que ainda não são inscritos no BPVTV2, basta clicar neste botão agora que está aparecendo aí. E você vai automaticamente se inscrever no nosso canal. Inscrito no canal, você vai ficar por dentro de todas as novidades que sempre vão lá aqui no BPVTV2. Sempre as terças, quartas, quintas, sextas e sábados, às três horas da tarde. Tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima programação aqui no nosso canal. Fiquem todos com Deus e até a próxima programação aqui no nosso canal.